Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar a fazer uma review, porque eu já reagi a estas canções, já reagi não, mas já as ouvi, às canções do Estilol para a Eurovisão 2023. E desde já agradeço a este querido Misia Eurovisia, não sei, polaco, portanto não faço ideia do que é que acabei de dizer, por nos facultar este recap e por ser tão ativo a fazer estes recaps para nós podermos reagir. Vamos lá e hitting play. Esta música é fofinha, eu gosto, mas não sai do mesmo sítio, é um pouco desinchar vida. Mas é a gira para ouvir assim, a tomar um drink, num bar. Adoro a Melz. Esta música é muito fixe. Aliás, eu acho que as músicas do Estilol estão muito boas. Adoro, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Adoro, adoro, adoro. Eu gosto quase todas. Acho que o Estilol estão mesmo fantásticas, Tia. Adoro, adoro, Ramones. Adoro isto, adoro. Eu não gosto assim tanto. Eu gosto dessa música tão pobrezinha, não percebo o hype, acho isto a coisa mais básica de sempre. Adoro, Unexpected, mas eu gosto. Elisa, Eiris. Esta eu não gosto. K.O. Ah, Gwen. Eu acho que gosto ainda mais desta canção do que gosto da Time. É tipo muito mais madura. Adoro, Three Days Grace vibes. Ai que horror, esta é pior de todas. Se esta música não ficar inútil, é a coisa mais injusta da vida. Também gosto desta, é fofinha. Indie. Esta não me chamou muito a atenção, Robin. Jucanto. Neon Letters e Maiko. Que engraçadinha. Esta música lembra-me de uma música dos anos 90, que eu não sei qual é que é. Mas não é tão bom. Aquele piercing ali causa um pouco de urticária. Esta é favorosa. Eu não sei se isto é um pai ou uma filha, se é um marido e uma mulher. São irmãos. Não dá-me a perceber. Isto é uma coisa um bocadinho estranha. Esta é cute, mas... Parece um bocado brega. Whisky won't forget. Brega. Rainha vencedora da porra toda. Se não ganhar, recuso-me. Não vejo mais a Eurovisão. Não quero saber. E é isso. Gente, foi a minha review às canções da Estónia. O STDOL 2023 acontece já nesta quinta-feira. Portanto, estejam atentos. Um beijinho grande. Até à próxima. E fiquem ligados!